Os Vingadores Baiano! Quem gosta dos super-heróis, já deixa o baile! Aproveita e se inscreva no canal, se ainda não for inscrito! Vou comer, eu também vou querer Vá pedir outra pessoa, porque eu não vou dar pra você Um pedaço não se nega ninguém, se der pra ele eu vou querer também Quero comer, não vem que não tem, então vai perder e vai ficar sem Eu tô com vontade, esse lanche pertence ao Iron Man Vou te bater, vou bater também, engulo tudinho pra vocês ficarem É meu, agora é tarde, esse lanche vai me fazer muito bem Eu vou correr, sou melhor que tem, ninguém me pega no ar mais de cem Faz vocês tiraram tanta onda, aí vem o cara do nada e leva o lanche de vocês Se você gostou desse vídeo, já vai deixando like E eu vou dar coração para todo mundo que comentar Hashtag Vingadores Baiano Pra falar com o Oxi que viaja, é só seguir no Instagram